A juíza Tatiane Dias Vedina, da 18ª Vara Civil de Brasília, negou nova solicitação da deputada Maria do Rosário do PT para que o presidente Jair Bolsonaro voltasse a se retratar publicamente com ela. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ordenou que Bolsonaro pagasse uma indenização de R$ 10 mil à deputada petista e por ordem do Supremo Tribunal Federal, em 13 de junho de 2019, o presidente cumpriu a ordem judicial e publicou um pedido de desculpas em suas redes sociais. A esquerdista, porém, insistiu que o texto não atendia a ordem judicial e reclamou de críticas que recebeu de internautas que apoiam Bolsonaro. Quanto ao teor do documento, não vislumbra qualquer desrespeito ou ofensa à personalidade e muito menos desobediência ao comando judicial, o qual entendo plenamente atendido pelo executado, justificou a juíza ao negar o pedido. Legenda Adriana Zanotto